Música Música Eu vou botar aqui Eu prefiro tomar café Música Vou botar aqui Música 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 N dólar E aí a é que sempre é gente seu amor pelo amor pelo amor pelo amor corre 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 O cão é o cão é o cão é, né, né. Caraca, homeCombie e nao, né. Olha aí, olha aí, olha aí! Peguei. Boa galera. Ai cuas patriarcas assim. Ele passa uma vez Ele passa uma vez A tarde uma vez E uma vez Só os padeiros que ficam andando Aí ele passa de tarde A parede de picolinha A voar aqui Ele nunca vai ser um meme Na vida dele Na vida Agora vou de dois Agora vou de dois Nossa, mas acordou pra ir no banheiro hoje Ele não chorou pra ir no quarto da mãe Ele só diz pra mim Ele não chorou não Mas foi lá no banheiro No banheiro me chorando E ele voltou pra cama dele quietinho Que ele é homem mesmo Nossa Nossa, ele vai morrer muito doído Enquanto ele tá crescendo Ele vai morder mais Nossa, deixa eu ir embora Ele não tá chorando Não vai mexer não Eu não te amo 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 Eu não te amo